Música O Robson está terminando aqui de acomodar a bagagem de pão para a gente subir muito a ladeira hoje já são 10 para as 10, estamos ainda em Teresina de Goiás vamos sair agora, agora deu uma trégua na chuva e é isso, hoje serão 67 quilômetros de muita subida a gente está saindo de uma elevação de cerca de 700 metros vamos subir a quase 1600 metros de altitude então assim, é ladeira acima, nos abastecendo de mantimentos, porque esses 67 quilômetros que ligam Teresina a Alto Paraíso de Goiás além de ser muita subida, não tem nenhum povoado, nenhuma outra cidade nesse entremeio então a gente está saindo aqui abastecido de água, de pão, de banana para que a gente chegue bem, firme e forte e é isso aí Música e é assim, já começa subindo eita que beleza Música 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 Buriti que cachos longos, né, de buriti Acabou de passar um carro, buzinou, encostou provavelmente algum ciclista, tem duas bikes hoje penduradas na traseira do carro estou terminando a subida, ele parou no alto da subida vai ter que me esperar um tempinho ainda Música Música É o Marinho e a Elza pararam aqui para conversar com a gente, ela mora em Uberlândia, ele mora em Uberlândia e em Ribeirão Preto, já fizeram convite para a gente passar por esses lugares aí e para pedalar, tem um grupo de ciclistas lá com mais de 60 ciclistas e é isso, é porque eu comentei lá atrás que um ciclista passou com as duas bicicletas e buzinou e parou, falei agora vai ter que esperar, porque parou bem no final da subida. Tá ouvido? Esperou um tempinho Foi massa Valeu, galera, é massa Nós achamos um pé de goiaba bem aqui, ó, carregadinho Já comemos algumas e estamos levando algumas para a viagem E aqui deu exatamente 47 minutos que nós estamos pedalando e fizemos apenas 8 quilômetros Normalmente esse tempo a gente já fez 20 quilômetros E nós nem estamos na parte que tem mais subida Então, é o que tem Eu tenho usado uma estratégia quando a gente tem trechos assim, que é de não ficar olhando para a subida Eu olho para ela, aí logo no início dela eu abaixo o boné assim, ó, e soco e soco a bota Aí eu fico contando, eu conto até 100, aí quando 100 quilômetros eu dou uma esticada Sem giros, né? Eu dou uma olhada para frente para ver como que está a situação e retomo Aí ontem eu fiz uma estratégia em uma única subida já no final do dia de não olhar Eu falei, eu só vou parar de contar quando eu senti que a bicicleta pediu marcha e significa que a subida já acabou Aí deu 538 giros no pedal E aí eu fui comentar isso com o Robson, o Robson falou que a gente não tinha feito nem um quilômetro Uma única subida, aí eu fiquei pensando, ontem nós pedalamos 80, na maior parte subida Fiquei pensando quantas vezes a gente gira o pé de vela em um trecho como esse Eu fiquei curiosa para saber, um dia se eu estiver à disposição eu vou tentar contar Porque eu fiquei impressionada, eu fiquei feliz na verdade com a potência que é o corpo humano Da gente conseguir fazer isso, ó, girar, 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 carregando peso Eu fico me sentindo viva É, ontem Ontem deu uma satisfação muito grande realmente De chegar em Teresina de Goiás após, né, esse longo trecho de muita subida, assim, que exige muito do nosso corpo E eu subi cada ladeira lembrando de um senhor, de um rapaz lá na cidade de Arraia E ele falou, olha, daqui pra lá infelizmente vocês vão só empurrar a bicicleta Por mais que você coloque na marcha mais leve, é impossível de pedalar E assim, claro que quando ele fala isso, eu não falo, ah, que nada, nós são fodão, nós vamos subir tudo Eu não penso isso, eu penso assim, caramba Então é realmente difícil mesmo, né, esse trecho deve ser bastante subida Mas aí a gente vê as subidas e a gente encara e pedala e sobe tudo pedalando sem ter que empurrar a bike Quando chega ao final, assim, a gente fica sempre impressionado com a potência Que é mesmo, né, essa máquina que é o nosso corpo, né E claro que quando você cuida bem dela, né, nutre, né, o seu corpo com o alimento necessário E você ativa essa máquina, ela, putz, funciona super bem e tem uma capacidade que a gente não tem noção É, e ontem foi o sétimo dia, hoje é o oitavo dia consecutivo que nós estamos pedalando sem pausa E nos três, quatro primeiros dias foram sem dormir direito, né Só os últimos dias que nós conseguimos dormir bem Então, mais um motivo E ontem, ontem, nós vamos pedir água E o senhor, aí quando ele soube da história, tudo que nós já pedalamos Aí ele olhou pra mim, assim, e falou com ele E ela tá dando conta? Ontem eu lembrei dele, eu falei, infusado Pois eu tô dando conta, viu, ó, bestagem, que pergunta é essa? Mas é claro que eu tô dando conta Tem hora que eu vou a três por hora Ontem, por exemplo, teve uma subidinha aqui, ó, três por hora Mas eu tô dando conta, pô, não é não? Total Eu falei com ele, né, assim, e ela dá Ele falou, e ela dá conta? Eu falei, dá muito mais do que nós Aí eu falei assim, é, tem umas mulher que são mais fortes que nós Eu só sou pequenininha, pequenininha mais forte também Agora vamos terminar de subir, mais uma subida Olha o sentido do capim O vento tá sofrendo Pra lá E nós estamos indo pra lá E é esse aqui o pessoal Como tá nublado, não dá pra ver É que é muito bonito esse capim Acho que na mesma medida que é desafiador Bem puxado Tá tentando muito forte De forma que Em alguns momentos tem uma pequena descidinha E a gente tem que pedalar muito forte na descida também Eu coloquei na minha marcha mais leve E ainda assim eu confesso que se tivesse um pouquinho mais leve Eu ia gostar, viu? E tem muita água aqui Nesse caminho aqui, ó Tudo isso aqui é caminho de água Ainda é demais Isso aí anda ouvindo o barulho dos pássaros Do vento e da água Máximo, muito máximo 20 quilômetros pedalados Em 1 hora e 48 minutos de movimentação Chegamos agora Numa altitude de mil metros Mil metros de altitude Meio dia e 41 minutos E 15.940 quilômetros É o total Que pedalamos até hoje Em toda cicloviagem 51 aqui é o que? É a nossa velocidade máxima no dia de hoje E eu não mostrei aqui 11 é a nossa média Nossa velocidade média De 11 quilômetros por hora O que você tem a dizer? Eu estou sem palavras Acabei de falar ali que O caminho é desafiador E é bonito na mesma proporção É muito, muito, muito bonito Vou dar um giro E a gente já sabia Do desafio das subidas Que são intensas Só não contávamos Com o vento contra Para deixar A coisa um pouquinho mais desafiadora A aventura Pouca é bobagem Bora aí Ver se a gente faz Mais 10 Pelo menos Para a gente parar Para almoçar 10 horas 10 quilômetros Caramba Nesse vento contra Subindo Não sei se dá pra ver Aqui ó Cadê meu dedo? Aqui ó Curvinha aqui Aqui já começa Uma ladeirinha Daquela brutal E aí Provavelmente Ela vai subir Aqui depois Não sei A chuva apertou Ficou tudo cinza E a chuva Está aumentando O vento também E ó Daquela pausa ali Atrás que fizemos Pedalamos mais 2 quilômetros Tentar mostrar Antes que meu celular Entra em pano Era 20 Agora 22 E a altitude Que era mil Foi para 1101 Muita água Caindo agora Embaçou Foi tudo É isso aí Isso aqui ó É tudo Canela de Ema Depois eu vou tentar Que é essa mesma planta aqui Muito bonito Esse trecho Ficou Bonito mesmo Caramba Esse caminho Estou se descendo Ele não ia ser tão legal Porque ele é para ser apreciado Com calma É Está cheio de coisas Muito ricas De detalhes Plantas floridas Muitas aves Amfibos vocalizando O vento soltando Água correndo O cheiro de cerrado Então se a gente passa Isso aqui descendo A gente ia passar correndo Exatamente Então se o vento E a subida Ajuda a gente A parar E apreciar Com Sem moderação Sem moderação Ali naquela árvore Tinham Dois tucanos Um do bico Bem laranjadão E outro do bico amarelo Caramba Esse foi o trecho mais íngreme Acredito Do rolê de hoje Vamos ver A altitude Subiu para 1.200 Foi bem difícil Esse trecho Com a chuva Muito intensa E Avançamos Mais 3 quilômetros É isso 1.200 metros De altitude É claro que Quanto mais A gente subir Mais intenso Vai ser o vento Vento contra Pesado Agora pegamos Nessa ladeira A chuva intensa Ela já passou Mas ela foi Bem Bem forte Estamos vivos E essa Nem é Nem é o trecho Mais íngreme Ainda do rolê Mas vamos continuar Vivos Amém Amém nós todos É Ainda não encontramos Um ponto Interessante Para a pausa Do almoço Até mesmo Porque está chovendo Bastante Também Mas Acho difícil A gente encarar Outra ladeira Dessa Sem antes Encher o bucho Então Precisamos Providenciar Essa refeição O quanto antes É isso Essa foi bruta Olha ali O caminhão Ligou o pisca alerta Ligou o pisca alerta E vem ali A seis por hora Foi sofrido A câmera Não dá a noção Do quanto é inclinado Isso aqui Deve ter sido Um quilômetro e meio Mais ou menos De extensão E pesadona Muito íngreme Isso aqui O caminhão Vem sofrendo ali Não piscar alerta Ai que feliz Que calor Do caminhão Ai Eu estou com frio A roupa está doiada Encontramos Esse cantinho Bem aqui Assim Na beira da estrada E aqui Que nós vamos fazer Nosso almoço Bora Bora Nosso almoço Acabou virando Um pão com ovo E um Café solúvel Com leite em pó Com cacau Ou seja Um caputinho improvisado Que a gente estava Com muito frio Eu não estava Nem com tato Assim Minhas mãos Estavam dormentes De frio E ai Nós vamos Só fazer um lanchinho Aqui Para a gente Chegar Em um apoio Que nós vamos ter Aqui E é isso Nós chegamos Com tanto frio Que nós não conseguimos Terminar de chegar Ainda Frio e fome Também A gente rapidinho Providenciou um lanche Aqui Para poder Chegar lá Robson Estão está ali Homogeneizando O caputinho Improvisado Contrariando a previsão Do tempo Está caindo um pé D'água Agora são Quatro e meia Da tarde Nós pedalamos Noventa e nove Quilômetros Eles ofereceram Além do lugar Para a gente Acampar Ofereceram água E dividiram com a gente A quentinha deles Então foi mesmo Que ganhar Um abraço A quentinha deles